Uma operação recuperou dezenas de celulares roubados e entregou as vítimas! Salva de palmas! Beleza pura! O repórter Tony Silva, como diz meu amigo Ronier, que ao meio-dia tem um rota do dia, o homem do sapato vermelho, onde eu uso o Tom... Tony Silva, traz a informação, por favor. Cerca de 15 aparelhos estão sendo entregues só nesta manhã. Mas uma vítima chegando aqui para fazer o reconhecimento do seu aparelho celular. Já encontrou aqui, a dona Olinda já encontrou aqui o seu aparelho celular e já reconheceu. Eu nunca nem percebi de encontrar que você se encontrar com um caboclo, botar uma arma na sua cara e você não vê nem a cara dele. Foi dessa forma, né, a salutante? Foi, e tomou o celular e já diz logo, não é para a minha cara não, a gente vai olhar, uma velha como eu. Quanto foi esse aparelho? Meu amor, foi mil e pouco, mil e noventa. Muito obrigado a você. Ele está devolvendo a polícia civil aqui da sétima delegacia. Onde foi encontrado, não diz não. Aí tem, nós temos a investigação, nós não podemos falar não. Não pode revelar. Tá ok? Ok. Eu só tenho o que dizer. Muito obrigado. Parabéns para a senhora, um abraço. Muito obrigado a vocês, muito obrigado mesmo por terem encontrado o meu aparelho. A vítima vai agora fazer o reconhecimento para posteriormente receber o seu aparelho celular aqui das mãos do delegado Menandro Pedro no sétimo distrito policial. A vítima recebendo aqui das mãos do delegado Menandro Pedro, aí o seu aparelho celular. E a gente pode até perguntar, satisfeito aí com o trabalho da polícia? Graças a Deus, muito satisfeito. Eu estava fazendo entrega no Braz aqui no Puti Velho, quando eu desci do caminhão, que foi abortado por um elemento, uma pistola. Eu não sei o calibre era a pistola, mas chegou, tomou o celular meu e do meu companheiro de trabalho, levando os dois aparelhos celulares. Este ano já devolvemos cerca de 40 aparelhos celulares. É um trabalho que às vezes as pessoas não sabem como é. É um trabalho difícil, não é fácil. Aqui todos da delegacia trabalham. Está aqui o nosso escrivão, o Renê com toda a investigação, os plantonistas. Cada um contribui um pouquinho para que essas pessoas que foram vítimas de assalto, de furto, que tenham o seu patrimônio, que é um celular que é caro. Aqui tem celular de 3 mil reais, de mil reais. Quer dizer, esse patrimônio que foi roubado ou furtado, que seja o quê? Apreendido, recuperado e restituído. 100% foi assalto, mas tem às vezes furto. Mas aqui, assalto, a mão armada. Geralmente, todos esses elementos que praticaram esses assaltos foram de mortos. Obrigado! Muito obrigado ao nosso repórter, cinegrafista, Tony Silva. E ao nosso delegado repórter, Menando... É o Menando Pedro, né?